Terço milagroso de São Bento, rezemos com fé e devoção. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos vocês a ficarem até o final deste terço para receberem mais graças através dessa oração que pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que se inscrevam agora para ficar por dentro de todas as nossas orações na vida cristã. Continuemos. São Bento, rogai por nós. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Deus. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. Retirar, 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 te satanás. Retirar, te satanás. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. Nunca me aconselhes coisas vãs. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Pai, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, não, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reinem a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, e finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Terço de São Bento é uma oração poderosa que nos ajuda a invocar a proteção e a intercessão do santo contra as tentações do mal. Ao rezar o Terço de São Bento, somos lembrados de que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que procuram nos desviar do caminho da salvação. É por isso que essa oração é uma ferramenta valiosa para nos fortalecermos na fé e nos mantermos firmes diante das adversidades da vida. Que possamos sempre recorrer à intercessão de São Bento em nossas orações, confiantes de que, com a sua ajuda, podemos vencer as tentações do mal e alcançar a vida eterna prometida por Deus. Que o Terço de São Bento nos ajude a permanecer fiéis ao nosso chamado cristão e a glorificar a Deus em todas as coisas.